Vassa possível nova camisa do Vasco, a gente vai trazer aqui pra vocês perguntar o que é que vocês acham deste novo modelo que rodou pela internet ao final dessa noite. Vamos falar também sobre Morato, o ex-jogador do Vasco colocou o clube na justiça até por danos morais. Vamos trazer também informação sobre uma dívida que o Vasco tem com o Tales da época em que o Tales foi vendido. Vamos falar de Pumita Rodrigues. Olha, Pumita tá confiante e tem que estar mesmo, porque é ele que vai estar em campo. E revelou aí sonhos altos para almejar pelo Vasco. E vamos falar também sobre o menino que tá jogando muito no Sub-17, Matheus Ferreira. Mais um volante da base do Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, muito obrigado a você que tá sempre junto com o Vasco da Gama. E também com o Comenta Léo. Muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam bastante. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Muitos assuntos, inclusive a introdução ficou muito longa por causa desses assuntos. Vamos começar falando muito aí do Gigante da Colina, porque estamos de olho nas situações que estão ocorrendo no Gigante, né? Hoje, agora há pouco, daqui a pouco eu vou trazer a camisa do Vasco pra vocês verem aí. Será que ela será a segunda camisa do Vasco mesmo? Mas enfim, agora há pouco, agora à noite, a informação dada aí pela galera do Esporte News, mundo e confirmada pela gente, é que Morato, ex-jogador do Vasco, jogador que vestiu a camisa do Vasco, foi muito controverso, né? Veio emprestado do Red Bull Bragantino, foi aquele cara que teve uma novela porque tinha um problema no pubis, veio trago aí pelo pássaro e tal, e ficava aí, tinha aquela amizade com o pássaro. O jogador, ano passado, jogou pelo Havaí, esse ano está jogando no clube da Arábia Saudita, colocou o Vasco na justiça, cobrando aí pouco mais de 700 mil reais, referentes a algumas situações envolvendo o FGTS, alguns atrasos salariais, também sobre algumas bonificações e multas, e até cobrando danos morais do Gigante da Colina. Essa ação foi colocada aí pelo Morato essa semana. Vamos ver o que é que o Vasco acerta, porque tem mais uma dívida que apareceu, né? O Lucas Pedrosa trouxe essa informação da SBT Rios, né? É que o Vasco também deve ao Tales, referente à rescisão de contrato, o Vasco tinha que pagar 800 mil ao Tales, lá naquela época em que ele saiu do Vasco, mas não houve nenhum acerto, e por isso o Vasco ainda deve ao Tales Magno. Então, essa é a informação. Mas vamos ao que interessa de hoje, porque agora há pouco, inclusive, eu já estava preparado para gravar, e aí eu recebi uma imagem. E tomei um susto porque eu sabia que o Vasco vai lançar uma nova camisa, inclusive eu já venho falando aqui há algum tempo, eu ia trazer, inclusive, uma novidade da capa, vou trazer para você ver aí a capa lançando uma novidade, né? A capa trouxe um novo moletom do Vasco, mas a informação hoje, agora há pouco, que vazou é uma nova camisa. Você está vendo aí na tela? Pumita Rodrigues vestido com a camisa. Você, aparentemente, quando eu olhei primeiro, falei, não, não, nova camisa não. Mas aí você vê que a gola da camisa que o Vasco usa atual, ela é mais, é um pouco mais grosseira, né? É, maior, inclusive, a gola em preto. Então, está aí circulando na internet que essa seja a camisa 2 do Vasco, a possível camisa 2 do Vasco. Lembrando que esse modelo segue as diretrizes da capa, não é mais feito pelas alinhas, inclusive já deixou o Vasco, já, inclusive, fez sua despedida do gigante da colinha. Eu achei uma camisa mais simples, mas não tem como mudar muita coisa, porque a camisa do Vasco a gente já sabe, tem que ter a faixa, tem que ter tudo aquilo que é dentro do estatuto do Vasco, enfim. Mas, eu queria a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa camisa. Procurei informações de algumas pessoas próximas, ninguém confirmou, nem sequer respondeu, se olha, essa é a camisa 2 mesmo ou não. Mas, enfim, como eu sei que esse assunto vai pipocar daqui a pouco, se já não tiver pipocado na hora que esse vídeo subir, o Vasco aí pode estar lançando essa nova camisa. E já lembrando, os modelos, a partir de agora, vem aí seguindo aquilo que a capa faz internacionalmente. Então, quero sua opinião. Acharam que a camisa ficou bonita, não ficou bonita? Deixe sua opinião aqui nos comentários e fale também sobre o moletom. O moletom eu gostei muito, mais R$470,00, meu amigo. Salgadinho. Mas, enfim, são as novidades da capa para o Vasco. Pumita Rodrigues falou hoje, né? Eu já gosto de falar Pumita Rodrigues. Falou hoje ao GE sobre as expectativas para o ano. E ele não economizou. Antes de eu trazer o que ele falou, vou dizer bem sincero aqui, porque eu sei que tem muita gente chata que vai falar. Ah, falar até papagaio fala. Falar é fácil. Quem está dentro de campo tem que estar confiante mesmo. Nós, torcedores, obviamente, temos o nosso pé atrás, mas quem está dentro de campo tem que estar confiante. Porque se quem está dentro de campo não tiver confiança, meu amigo, a vaca vai para o brejo. Mas, enfim, Pumita Rodrigues falou, entre outros assuntos, as expectativas para o ano do Vasco. Segundo Pumita, o Vasco irá brigar por Varga lá, Libertadores, classificar para Libertadores. Ele também falou que há condições de brigar pelo campeonato. Nessa parte eu já não concordo com ele, porque eu acho que tem um time que estão acima do Vasco em termos de organização. Mas, enfim, ninguém sabe. Na hora do Corinthians, lá em 2016, que conseguiu em 2015, eu não lembro o ano agora certo, com o Carilli, que tinha um time abaixo dos outros e conseguiu ser campeão na base do 1x0. Mas, enfim, o Pumita Rodrigues deixou claro isso. E falou também que a equipe ainda está se adaptando ao Maurício Barbieri e as ideias do treinador, assimilando, para que possa ter um grande ano. Mas, rasgou elogios ao seu elenco e deixou claro as pretensões pensando alto, mirando alto. E aí eu falo de novo, o jogador que está dentro de campo, ele não pode entrar como fracassado. O torcedor, ele pode achar, não, a gente vai brigar para rebaixamento, vai brigar por isso, por aquilo. O jogador lá dentro, não. O jogador tem que ter esse pensamento mesmo, porque quando ele pensa grande, ele vai buscar coisas grandes. Se ele pensar, ah, vamos brigar para não cair, ele já vai entrar derrotado em outros jogos. Então, o Pumita falar isso, é bom, é bom, vai acontecer? Não sabemos, mas pelo menos o time não entra com espírito de derrotado. Essa é a minha visão sobre essa situação aí e essas palavras do Pumita Rodrigues, lateral do Vasco. E para terminar o vídeo, gostaria de trazer para vocês aqui, como eu gosto de fazer sempre em alguns vídeos do dia, do ano, fala desse menino aí que está passando na sua tela. Muita gente se fala de Rayan, fala de Felipe Gabriel, que é o goleiro, mas pouco se fala de Matheus Ferreira. Para mim, um dos grandes destaques do Sul-Americano Sub-17. Foi um dos melhores em campo nas duas partidas do Sub-17. E para mim, é um grande jogador. Vasco vai criando-se aí mais um bom volante. Jogador que, inclusive, tem boa chegada ao ataque. Jogador ágil, jogador muito consistente defensivamente, dá uma proteção à sua zaga. É um jogador que, para mim, o Vasco consegue novamente, no seu celeiro, trazer mais um bom volante para o futebol mundial. E olham nesse menino. Eu já trouxe aqui outras avaliações para vocês. A gente, lá em 2020, quando a gente tinha aquele outro canal, a gente falava muito de Andrei, falávamos muito de outros jogadores. Já falamos do Rayan aqui em outra época, antes do Rayan ser tão conhecido assim. Mas, enfim, olho nele. Olho de Matheus Ferreira. Em breve, você vai vir falar muito dele. Então, é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações às Caínas e até a próxima. Valeu!